Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal sobre Roblox, esse jogo maravilhoso de malhação Galera, tem uma nova atualização que eu gostei muito, eu estou com 330 pontos e eu estou pequeno Isso mesmo, eu vou dar uma boa malhada aqui só para vocês verem o crescendo e eu vou estar mostrando para vocês aí as atualizações, isso mesmo as atualizações, vou dar uma malhada boa aqui, eu já comecei a crescer, eu vou deixar eu crescer um pouco aqui, vocês vão ver só, estou crescendo mais, aqui onde você coloca em shopping, tem um novo item aqui que é a Kimbo 8, 200 Robux, eu vou comprar que eu quero ver isso aqui, é um novo, 200 200, boi no, pronto, comprei, e agora vamos ver o que é isso, é 2 pesos galera, que você pega de uma vez só, e ele aumenta muito, 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 olha 352, vamos ver agora, olha lá, ele aumenta de 6 em 6, ele aumenta mais que os outros normal, e eu vou mostrar mais as atualizações que está tendo aí galera, para vocês verem, principalmente a atualização serve para você que é gigante, que é muito grande nesse jogo, você que tem 30 mil e é muito gigante, você quer ser forte e pequeno, é muito fácil galera, small significa pequeno em inglês aqui né, small, como vocês podem ver eu já estou um pouquinho forte ó, eu vou clicar aqui em small e vou em yes, olha só, fiquei magro de novo galera, boa atualização, atualização, amei essa atualização, eu amei essa atualização porque, tipo, ô, você tá gigantão, tamanho do mapa, não, você vai ficar pequeno de novo, você vai poder andar normal ó, ó, correr normal mano, normal, status aqui, você pode ver que eu tô com 28 speed porque eu corri, mas todo mundo pode ficar pequeno e ser veloz, essa foi a atualização né, o peso, esse novo peso aí que eu tô usando mais que tem que ter 200 de Robux e esse small aqui que você fica pequeno novamente, mas teve atualizações aqui ó, que o seu boneco é pequeno e também teve outra atualização concentrada no jogo aí, ele vai ter tipo um menu, você vai ter que clicar no botão start para poder começar, galera, eu vou ensinar vocês como malhar automaticamente, eu vou ensinar vocês como malhar automaticamente em outro vídeo, então se esse vídeo aqui, pra ter aí 50 likes, eu vou tá postando outro vídeo aí, malhando automaticamente sem precisar ficar clicando e cansando seus dedos, ó, só pra não ficar, nossa mano, o que foi que aconteceu aqui, peraí, não, shop, galera, olha o tamanho desses pesos mano, dois, um em cada mão, olha lá, já tem 388, só que sobe muito rápido, aumenta muito rápido, olha lá, 394, já vou pra 400 pontos e a gente galera, vai fazer tipo uma temporada desse jogo, já que eu já postei vários vídeos desse jogo e ele sempre tá tendo novidades aí, eu vou tá trazendo vários vídeos, então deixa nos comentários aí e se inscreve que eu vou trazer várias coisas da hora aí pra vocês, vamos ver se tem alguma atualização aqui nesses pesos né, se esse peso tá com atualização ou se tá que nem antes, a mesma coisa, é, tá a mesma coisa, não funciona ainda esses pesos, esses pesos aqui não funcionam ainda, proteína aqui tá 5 ainda, VIP, vamos ver o que é que tem no VIP né, VIP a mesma coisa, acho que só foi isso que mudou, ó, aqui mostra o boneco, é, só mudou isso, algumas características aí, mas cada versão que aumenta já é melhor, então essa foi a atualização galera, seja todo bem-vindo ao meu canal né, que ainda não é inscrito, deixa seu like e até o próximo vídeo hein, falou!